Quero falar agora sobre o Cruzeiro que está abrindo mão de jogadores que perderam espaço. O zagueiro Neres e o volante Felipe Machado estão de saída por vitória. Eles vão em definitivo, não garantem nada de dinheiro para o Cruzeiro, exceto pela economia dos salários. Consegui apurar que os dois custavam quase 500 mil reais por mês. O Neres tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro, Felipe Machado até dezembro de 2025. Só para lembrar que o Neres terá contrato de duas temporadas no Vitória, o clube baiano pega 70% dos direitos econômicos, enquanto o Machado assina por três anos, Vitória passa a ser dono de 60% dos direitos econômicos. E o time baiano também está fechando a contratação de Matheus Davó. Você lembra dele? O tacante que já passou pelo Corinthians pertencia ao Cruzeiro e não jogava desde novembro do ano passado por conta de uma cirurgia no joelho. O último dos reforços do Vitória é o zagueiro Edu, que pertencia ao Goiás e tem 24 anos de idade. Tchau. 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 Tchau.